Você já teve a ideia de criar um curso e toda uma infraestrutura por trás dele, mas ainda não sabe gravar videoaula? Aqui eu vou te mostrar como planejar, gravar e editar suas videoaulas apenas usando o seu celular e o aplicativo do Filmora. E clica no link aqui embaixo na descrição pra você fazer o download desse aplicativo do Filmora no seu celular, e dessa forma você vai conseguir aplicar tudo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E antes de gravar e editar a nossa primeira aula criada 100% no celular, a gente precisa ter um planejamento do conteúdo que vai ter ali dentro do vídeo. E a estrutura de uma videoaula é muito simples, que é começar o seu vídeo introduzindo o tema, em seguida você mostra um problema geral dentro daquele tema, e de maneira bem direta e reta você já vai lá e soluciona esse problema. E em cima desse modelo a gente vai escrever o nosso roteiro, e é óbvio que o curso que você vai produzir tenha que abordar algum tema ou algum assunto que você domine de verdade. E no meu caso aqui, uma das coisas que eu mais domino é criar vídeos. E o assunto que eu vou escolher escrever dentro dessa videoaula é como gravar um vídeo que tenha um áudio profissional usando o celular. E a introdução do tema é simples e sem segredo. Geralmente ela já vai dar uma pista do resultado final desejado pelo aluno. E seguindo a receita, a gente vai mostrar o problema logo ali no início do vídeo. E o problema que eu vou mostrar aqui na minha videoaula é que vídeos gravados no smartphone geralmente têm qualidade de áudio ruim. E em seguida aqui no roteiro a gente vai solucionar o problema que a gente mostrou lá no começo do nosso vídeo. E a solução é que vídeos de celular precisam ser gravados com um microfone. E é aqui nessa etapa que você vai entregar as melhores informações possíveis e explicar de uma maneira específica e completa para resolver esse problema. E se você estiver achando esse vídeo útil, clica aqui embaixo para curtir e se inscrever no canal do Filmora. Segue o Filmora lá no Instagram para várias dicas rápidas e também lá no TikTok para você continuar aprendendo a criar vídeos cada vez melhores usando o Filmora. E antes de apertar o REC no nosso celular para fazer a gravação de vídeo, é muito importante você escolher um local de gravação adequado. E é muito importante que seja um lugar onde você se sente confortável, não tenha nenhum tipo de distração. E outro ponto positivo seria esse lugar ter um visual mais descolado, bonito e organizado para também servir como um bom cenário de fundo para a sua videoaula. E como o sensor da câmera dos celulares são muito pequenos, eles não têm muita capacidade para gravar esse vídeo em um ambiente escuro. Então, de preferência, se posicione ali bem de frente para alguma janela grande. E se você também tiver alguma luz artificial à sua disposição, eu recomendo muito que você use. E lâmpadas, painéis de LED sempre vão ser uma boa pedida para você criar um visual mais profissional. E é isso, uma boa imagem é criada com uma boa iluminação. E mesmo que a gente esteja produzindo um vídeo no celular, onde o formato mais popular é o vertical, a gente vai pegar outra rota e escolher o formato horizontal durante a gravação. E para o aprendizado, o consumo dele fica mais fácil, para ser assistido tanto em celulares, computadores e até mesmo televisão e retroprojetores. Que é você gravar com a resolução de Full HD 1080p. Se você puder configurar ali dentro do aplicativo e fazer uma captura de alta qualidade, eu recomendo sim que você faça isso. A taxa de frames você pode deixar em 24 frames por segundo. E é importante você habilitar o uso de um microfone externo dentro do próprio aplicativo de câmera do seu celular. E se você quiser mais detalhes de como criar videoaulas usando a versão de computador do Filmora, clica no link aqui em cima para você assistir esse outro vídeo aqui dentro do canal do Filmora, mostrando como editar videoaulas na versão de PC. E agora com a nossa videoaula gravada, é a hora da gente fazer a edição dentro do celular. E aí é só você instalar o aplicativo Filmora no seu celular. Ele funciona para Android e também para iOS. E aí assim que você abrir o Filmora Mobile no seu celular, você clica ali para criar um novo projeto. E a primeira coisa que você tem que fazer é simplesmente importar os seus arquivos de vídeo. E aí você seleciona essa sequência de clipes correta. E como a nossa videoaula já foi gravada na resolução horizontal, você tem que fazer a mesma coisa aqui dentro do aplicativo. É só você voltar ali para o menu central, clicar no botão escala e selecionar o botão 16 por 9. E aí o seu projeto vai ficar ajustado para proporção horizontal. E antes de a gente começar a editar de verdade, é muito importante ajustar o volume de todos os clipes ali dentro do nosso projeto. Porque senão esse processo vai ficar muito mais difícil se você tiver que fazer ele lá depois da edição no finalzinho. Então para não gastar esse tempo desnecessário de trabalho, a gente vai aumentar o volume de todos os clipes. Para fazer isso é só selecionar o clipe desejado, clicar ali no botão volume e aumentar o volume do seu clipe para 200. E aí em seguida basta você repetir o processo para todos os outros clipes dentro da sua videoaula. Ou seja, todos os clipes que tem alguém ali falando e conversando de frente para a câmera. Até que o projeto inteiro fique com um volume homogêneo. E se o áudio do vídeo que você gravou com o celular tiver muita ambiência e muitos ruídos ali no fundo, você pode controlar isso aplicando um filtro de redução de ruídos. E é só você selecionar o clipe desejado e clicar ali no botão de redução de ruído. E agora a gente vai fazer a parte mais importante da edição, que é cortar e remover todas as partes que não queremos no nosso vídeo. E clicar nesse ícone aqui para cortar a ponta inicial e nesse outro ícone aqui para cortar a ponta final. E para fazer os cortes das seções do meio de todos os seus clipes, é só clicar nesse botãozinho aqui, desse risquinho, para fazer as divisões comuns. E aí você vai pressionando esse botão, fazendo as divisões e removendo as partes do meio, para simplesmente remover os excessos, os erros, os respiros no seu vídeo e tirar da sua videoaula todo o material desnecessário. E outro elemento importante para videoaulas são os marcadores. Então você pode voltar ali para o menu inicial e clicar ali em adesivos e escolher adesivos como, por exemplo, círculos, setas e qualquer tipo de marcador que vai ajudar a marcar os pontos mais importantes do seu vídeo com algum tipo de ensinamento que precisa de um destaque extra. E os títulos também são importantes para elevar o nível da sua videoaula. Então você pode voltar para o menu central e clicar ali em adicionar texto para você personalizar o tamanho, a fonte e a cor desse título que vai aparecer ali dentro da sua videoaula. E depois que a gente terminar a edição, basta clicar ali no botão exportar. E exportar o seu vídeo com a resolução Full HD 1080p e escolher 24 frames por segundo. E aí você pode ativar a exportação estável e acionar o GPU Decode para que o vídeo renderize de maneira mais rápida dentro do seu celular. E como o Filmora Mobile é um programa pago sim, ele pode deixar a marca d'água no seu vídeo. Então, assim que você adquirir esse aplicativo, ele vai destravar todas as funções e funcionar de maneira completa para você. Então só toma esse cuidado quando você for usar o Filmora no seu celular. E pronto, a nossa videoaula criada 100% no celular está pronta. Você vai precisar de um microfone de lapela que tenha um plug P2 e plugar esse USB-C aqui no meu celular que eu estou fazendo a gravação. E o seu microfone de lapela vai precisar ter esse conector P2, que também é conhecido como 3.5mm. Mas o mais importante é que o plug do seu microfone tem esses 3 pinos aqui. Se for só dois, não adianta. Clica aqui do meu lado para continuar assistindo os outros vídeos aqui no canal do Filmora para você continuar aprendendo em velocidade e recorde como criar vídeos incríveis usando o Filmora. Te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí